Olha só pessoal, praia do Bunga, olha só que maravilha, esse aqui é um bar que fica tipo um banco de areia. Um barquinho de barquinho até aqui, com a maré baixa, esse banco de areia na verdade é um barco flutuante. E os banheiros tranquilos, quando a maré está alta, esse bar vai ficar um barco flutuante. E agora no mês de junho, o Bunga não está ficando do céu, mas mesmo assim valeu a pena vir aqui. Um lugar muito interessante, muito bonito. E depois daqui da Bunga, tem um passeio que é um lugar de falésias, que é um lugar bonito também. Olha como a maré está abaixo. Olha só que maravilha, essa é a praia do Bunga.